Música Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Aqui e Agora. Já sabe que nós, neste programa, trazemos uma figura da sociedade moçambicana que aborda vários temas ligados à área da atuação, bem como aquilo que é o dia-a-dia deste nosso belo Moçambique. Hoje, não fugimos à regra, temos como convidado o poeta Armando Arthur, ele que, neste ano de 2021, assinala 35 anos de carreira como poeta, há 35 anos ligado a esta questão da literatura. Muito obrigado, doutor Armando Arthur, por ter acedido a este convite de vir aqui e agora. Obrigado, não é? Muito bem, vamos à conversa, então, com Armando Arthur, ele que, recentemente, foi consagrado como vencedor do Prémio José Caraveirinha, aquele que é o galardão mais alto das artes e culturas do país, com um particular destaque para a literatura. Armando Arthur também foi ministro da Cultura, aqui em Moçambique, bem recentemente. Há também o registro da passagem como secretário-geral da Associação Moçambicana dos Escritores, foi vice-presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa e membro, o fundador e representante atual da PAUA, que é a Associação Pan-Africana de Escritores em Moçambique. Se eu fosse aqui dizer mais a propósito ou ler na íntegra aquilo que é o CV de Armando Arthur, quizá não fôssemos terminar este espaço que temos de entrevista. Mas, talvez, para que os nossos telespectadores possam ter um pouco mais da dimensão de que figura nós estamos aqui a entrevistar e aqui agora, começar por dizer quem é Armando Arthur, onde e quando é que nasceu. Muito bem. Armando Arthur é moçambicano como qualquer outro, nasci neste vasto território chamado Moçambique, mais concretamente na Zambésia, em Alto Molóquio. Eu nasci, portanto, em Moçambique, em Naoela. Naoela é uma localidade lá do distrito de Alto Molóquio. Mas porque os meus pais, na altura, é quando eu tinha dois anos, foram trabalhar para Vila Cabral, ou Jelixinga. Portanto, a minha infância está repartida entre Molóquio e Vila Cabral. Devo dizer, o número total de anos que eu, efetivamente, vivi na província da Zambésia, foram apenas cinco anos. O resto dos anos, conforme disse, repartidos entre Vila Cabral, hoje em Lixinga, e depois em Lixinga mesmo, depois da Independência Nacional, e mais tarde na Beira, e depois desemboquei na cidade de Maputo, onde resido até aos dias de hoje. Eu, que também nasci fora de Maputo, nasci concretamente no Niassa, vivi na Beira e resido aqui em Moçambique, me considero um verdadeiro moçambicano. Um moçambicano. E também, o Armando do Artur, podemos dizer que considera-se um verdadeiro moçambicano por ter experimentado estas esculturas todas deste nosso belo Moçambique. Absolutamente. Considera-se um zambesiano. Eu vejo que considera-se um zambesiano de gema. A sua veia zambesiana, apesar de ter vivido cinco anos na Zambésia, ninguém o tira. Realmente, não deixo de transportar aquilo que é característico, como se costuma dizer, dos zambesianos, não é? Sou zambesiano. Tenho ido regularmente à Zambésia, digamos, mais de três, quatro vezes por ano. Portanto, estou intimamente ligado com a minha propriedade. Muito bem. Neste percurso todo, como é que foi aquilo que foi a sua ligação, o seu percurso académico nestas mudanças de local, de residência? Começou na Zambésia, Vila Cabral, Nixinga, Niaça e depois vêm desembocar aqui em Maputo. Como é que foi o seu percurso académico? Muito bom. Comecei por estudar justamente a automóvel. O ensino primário, sim. Só os tais cinco anos que eu me referi, que eu vivi efetivamente na Zambésia. E depois, a escola secundária foi em Lixinga. Iniciei, portanto, o ensino secundário em Lixinga, que depois fui terminá-lo na cidade da Beira. Depois, ingressei no Instituto Industrial de Maputo, onde, portanto, mais tarde, acabei abandonando o Instituto por razões da literatura, porque eu queria ser escritor e queria, porque queria, digamos, estar no ramo das letras, não é? E porque não consegui essa transferência, portanto, do ensino técnico para o ensino geral, acabei dedicando-me inteiramente, portanto, à literatura. Exatamente. Como é que um projeto de técnico industrial vira um grande ator literário no panorama moçambicano? Olha, tem graça que, pelo mundo fora, alguns dos grandes escritores passaram justamente pelo ensino técnico. Estou a ver agora o Zé Saramago. Exato. O Zé Saramago, um prêmio Nobel de literatura, passou pelo ensino técnico. Portanto, é normalíssimo, normalíssimo que assim aconteça, não é? E talvez questionar de outra forma, de onde é que vem a sua paixão pela literatura? Olha, eu, vivendo ainda em Lixinga, lembro-me que uma vez estava com muitas saudades da minha mãe. Eu vivia em Lixinga, minha mãe é Molokwe. Então, um dia desses, puse-me a escrever uma carta para ela, carta essa que no final transformou-se num autêntico poema. porque nessa altura já tinha noções, digamos assim, de que era um texto literário a partir, portanto, da escola. E então, a mostrei a um amigo meu, aliás, um grande amigo meu, com quem estudava na mesma turma, a mostrei aquela carta e ele ficou deslumbrado com ela, não é? E foi a partir daí, sob o encorajamento desse amigo meu, comecei a dedicar-me, portanto, à escrita literária. depois daquela carta, seguiram-se, enfim, cartas de amor, não é? Para as nossas musas na época. Serviam como se fossem uma fonte de inspiração. Exatamente. Mas, paralelamente a isso, eu tenho dito que sou um produto livresco. Porque, na altura, nós éramos praticamente viciados em leituras, desde as revistas Os Quadradinhos, aquelas revistas do Tintin, os livros de Júlio Verne, as revistas do FBI e outras policiais. E então, a partir do momento que eu me descubro na literatura, através da carta poema que eu havia escrito à minha mãe, a partir, portanto, dessa altura, começo a fazer leituras um pouco mais complexas, leituras puramente literárias, quer dizer, desde a ficção, passando pela poesia e tudo mais. Então, foi assim que eu fui ganhando, digamos assim, esse gosto, essa tendência para a literatura. Faz parte de uma geração literária moçambicana, conhecida por geração Charua. Conta-nos, como é que é fazer parte dessa geração? Muito bem. Então, quando eu saí da beira para cá, para o Maputo, para o Instituto Industrial, eu vivia no lar, no lar aqui, no lar da Machaquê, no Covolar, o chamado Covolar. e trazia comigo alguns textos mesmo que havia escrito desde Lixinga, onde comecei a escrever. E, quando cá chego, pergunto saber onde ficava a Associação de Escritores, porque sabia que ela havia sido fundada em 1982, em agosto, não é? Porque eu vim cá em 1993, de janeiro de 1983. Então, pronto. Foi quando me indicaram onde ficava. Eu vim com a Júlia, em frente ao Hotel Santa Cruz. Então, eu vim para cá. Eu vim para a Emo e fui recebido, muito bem recebido, pelo então secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos, o Runogar, o poeta Runogar. Portanto, qual o meu espanto? Ele amostra-me, apresenta-me alguns dos jovens que também acabavam de se filiar à Ciação de Escritores. Alguns dos quais, o Angolano Bacacosa, que eu já o conhecia desde Lixinga, porque ele passou por lá como professor. Um Tomás Vieira-Mailo, que também passou por Lixinga como jornalista. Um Pedro Chissano, que também passou por lá como funcionário público, entre outros. Então, a minha inserção, digamos assim, no seio da Ciação de Escritores foi facilitada pelo fato de alguns dos integrantes, alguns dos jovens, já os conheciam já antes. Então, foi desse processo que nós, os jovens, na altura, distritos da Ciação de Escritores, pensamos em criar uma revista. Uma revista que justamente levou o nome de Charrua. Charrua, porque a Charrua é aquela que lavra a terra, não é? Que, a partir dela, depois germinam as sementes, etc. E nós éramos justamente essa imagem, não é? Que queríamos ser uma semente, queríamos uma semente nascida da Charrua, que seria a revista que pretendíamos criar. Exato. E estamos a falar da década... Estamos a falar de 1980. De 1980. E 84. Exato. E foi através desse movimento Charrua que acabou nascendo o seu primeiro livro, O Espelho dos Dias. Exato. 1986. Exatamente. E como é que foi escrever a primeira obra literária, juntar todos aqueles textos e publicá-la para o consumo do público? Olha, repares que estamos nos anos 80, numa época em que saía praticamente um livro por ano, não é? Comparando com os dias de hoje, até tenho dito que não fosse a problemática da Covid-19, nós tínhamos atingido um número de mais ou menos entre cinco a dez livros por mês, em termos de edições em Moçambique. mas naquela época, conforme dizia, tu tinhas um livro por ano. Portanto, a publicação de um livro era, de fato, um acontecimento de primeira grandeza. Então, quando me pergunta como é que eu me senti quando a publicação do meu livro, não tenho palavras para realmente caracterizar aquilo que, tanto é que, sem falsa modéstia, foi um dos livros falados na época, pela crítica literária, exatamente. no ano que a minha iniciação em termos de publicação foi realmente um grande êxito. De lá, depois seguiram-se. Exato, de lá a esta parte foram vários títulos publicados pelo Armando Arthur, posso citar aqui que é O Hábito das Manhãs, em 1990, Estrangeiros de Nós Próprios, em 1996, O Dia em Riste, Os Dias em Riste, em 2002, que venceu o prémio Consagração Fundac, Quinta em Céssia do Ser, em 2004, No Coração da Noite, 2007, Felizes as Águas, Antologia de Poemas de Amor. Também em 2007. Em 2007, tem as falas do poeta, Reinvenção do Ser, A Douro de Pedra, em 2018, Moere Eligia em Si Maior, em 2019, e este ano também, de 2021, publicou, por ocasião dos seus 35 anos neste mundo literário, publicou também obras. Desta vasta obra que publicou, qual é aquela que lhe deixa mais orgulhoso? Todas, porque todas são minhas obras. é como dizem os poetas, como dizem os escritores, não se escolhe os filhos, são todos filhos do mesmo autor. É verdade, é verdade. Embora o livro Moere tenha-me marcado bastante, tanto é que ele é dedicado a uma filha minha falecida, quando tinha cinco anos, Então, escreviu, de fato, com muita emoção. É um livro que, pela sua arquitetura, junta, praticamente, poesia e artes plásticas, em termos, digamos assim, de abordagem. Em termos de abordagem. Devo dizer que é um livro lindíssimo, nessa perspectiva. Então, é um dos livros que realmente me marcou bastante, por razões que eu acabei de mencionar. Mas, de uma forma geral, são todos eles marcantes para mim, tanto é que este ano, há um mês atrás, saiu à luz uma antologia da minha obra, organizada pelo escritor e crítico literário Lucilio Manjati. Portanto, é uma antologia que saiu à estampa da Alcance Editores. Portanto, é um livro que faz uma resenha, digamos assim, deste percurso todo que vai de 1986, a quando da publicação dos Pelos Dias, do meu primeiro livro, até aos dias de hoje. Muito bem. e para além desta antologia que ainda não foi lançada, estamos à espera de melhores tempos, não é? em termos de, estamos à espera que a situação amare... Pandémica. Exatamente. Também, acabei de receber também, há semanas atrás, um outro livro que foi editado por Cantos de Portugal, que ainda também não foi lançado e que vai ser dentro em breve também. Portanto, para este ano tinha a previsão de lançar três obras. Exatamente, três obras, já saíram duas e a outra ainda está no prelo. Trata-se de, digamos, não direi bem, bem, a recensões críticas, mas são memórias minhas com relação às grandes leituras que eu fui fazendo desde a minha adolescência. Portanto, assinalei alguns livros marcantes que me marcaram mesmo e que, de certo modo, fizeram o leitor e o escritor que sou hoje. Muito bem. Da sua vasta obra literária, de algumas pesquisas que eu estive a fazer, descobri que há um livro que foi muito famoso, que é O Hábito das Manhãs, que é um livro que foi muito lido. Alguma razão especial? Ao seu ver? Eu, como escrevente desse livro, não sei. Você perguntou-me há pouco tempo qual era o livro que me havia marcado bastante, eu citei, portanto, o Mery, não é? Bom, de acordo com a crítica literária e de acordo também com aquilo que tenho ouvido falar dos leitores. Parece que esse livro, O Hábito das Manhãs, foi um dos que, digamos, marcou bastante os meus leitores. Muito bem. São 35 anos ligados a este mundo literário e ao longo deste percurso também há o registro de muitos prémios. Já o citei aqui, o mais recente, que é este renomado prémio José Caraveirinha. Que significado tem para se ganhar este tipo de prémios? Olha, todo e qualquer prémio na literatura é sempre bem-vindo. E eu tenho dito também que, não quer dizer que, até aqui, ganhei quatro primeiros, quatro prémios literários em Moçambique, dos quais um prémio nacional de literatura e este prémio consagração Rua de Noronha, portanto, que é o maior prémio literário em Moçambique. Mas, com isso, não quer dizer que eu seja melhor do que qualquer outro escritor. Eu tenho dito isto. Os prémios acontecem quando acontecem, não é? E eu tive este privilégio de ir até aqui, no meu percurso, ter ganho quatro importantes prémios literários instituídos em Moçambique. Obviamente que estou feliz, estou orgulhoso por isso, não é? E não vai ser por isso que me vou considerar em relação aos outros confrados meus, que seja maior ou menor, ou menor, pronto. Conforme disse, os prémios acontecem quanto acontecem. Tanto é que, vendo para aquilo que é a história literária da humanidade, nós encontramos grandes escritores, grandes escritores que, de certo modo, marcaram bastante esta história mesmo literária da humanidade e que nunca ganharam sequer um único prémio. literário. Mas ficaram na história. E o Armando Arthur está na história da literatura moçambicana, não só pelos livros que publica, mas também, sobretudo, por estes prémios que tornam-nos como uma referência literária no nosso país. Já o disse aqui que ganhou o prémio Rui de Noronha, Fundac, Prémio Nacional da Literatura em 2004, Prémio BCI de Literatura em 2019 e este ano ganhou este prémio maior, que é o prémio Craveirinha. Mas eu não penso que esteja na história literária do país por ter ganho estes prémios. Se estou, é talvez pelo valor da minha obra. Nós é que se o colocamos na história literária do nosso país, aliás, é por isso que convidá-lo para esta entrevista. Talvez este seja um momento importante para esta nossa entrevista para ouvirmos de si que a avaliação faz do mundo literário aqui em Moçambique. Como é que olha para esta questão da literatura em Moçambique? Quais os maiores desafios para si, para os seus confadres nesta área que é a literatura? nós continuamos ainda no processo de construção deste país. A minha geração é herdeira de um processo que é justamente de construção deste país. Eu faço parte da primeira geração literária nascida no período pós-independência. A anterior geração teve um papel extremamente importante na época na denúncia da colonização, processo de luta para a independência nacional através, portanto, da literatura. e a minha geração é herdeira, portanto, deste processo de luta, de consolidação da nossa moçambicanidade. O desafio maior é de continuar porque a literatura tem este papel de denunciar aquilo que vai mal na sociedade. Aquilo que constitui de certo modo um entrave para o normal crescimento do país, portanto, apontando os erros, portanto, este papel também, o papel social da literatura. E sente que a literatura tem, nos últimos tempos, contribuído com esse seu papel? Sim. Se você for a ler essas obras recentes, tanto de escritores consagrados, quanto da nova geração, você encontrará lá realmente essa preocupação, essa preocupação pela necessidade de nós consolidarmos cada vez mais a nossa moçambicanidade, de construirmos essa moçambicanidade, porque não é um processo terminado e nunca vai terminar, é sempre um processo, de, enfim, ajudarmos o país como cidadãos também, porque o escritor, acima de tudo, é um cidadão, ajudarmos este país a crescer. e como é que nós podemos ajudar? Eu lembro-me, na altura, quando era secretário-geral da Associação de Escritores, nós inventámos um programa que levava ou que leva o nome de um escritor na escola. Portanto, nós chegamos a uma conclusão que uma das, ao invés de passarmos a vida a reclamar pelo fato de os nossos livros não serem lidos, os nossos livros não serem comprados nas livrarias, justamente por falta de leitores para esses livros. Então, dissemos, nós temos que construir, temos que participar deste processo que é da construção de leitores para a nossa literatura. Então, inventamos o programa Um Escritor na Escola e passamos a visitar as escolas secundárias de sul a norte do país. Andamos bastante, visitamos muitas escolas, levávamos escritores a dialogar, portanto, com estudantes. Cada escritor a transmitir aquilo que era a sua experiência na literatura, de como é que tinha começado a escrever, como é que tinha entrado neste mundo da literatura. E ali, os estudantes, realmente, todos concentrados a ouvir aquilo. E desse processo, eu digo-lhe uma coisa, é que nasceram leitores, inclusivamente, escritores, que hoje, jovens escritores, que hoje têm livros publicados. considera esse o seu maior legado enquanto secretário-geral? Considero, sim, senhora. Considero. Eu creio que a atual direção, por exemplo, da Associação de Escrituras, resgatou, ou pretende resgatar, este programa, malgrado as dificuldades, naturalmente, de ordem material e financeira, porque é um programa que diz respeito a todo escritor moçambicano. Está aqui a falar daquilo que é a cultura de leitura dos moçambicanos, que depois incentiva esta questão da publicação de obras literárias. Como é que olha para estes dois aspectos, que é a cultura de leitura dos moçambicanos e a publicação de obras por parte dos moçambicanos? Sim, esse tipo de cultura induz-se, induz-se. Por isso é que os escritores têm um papel importante na indução da sociedade para o processo de leitura, para a elevação, digamos assim, da literacia no seio da nossa sociedade. É com este tipo de iniciativa, entre outras iniciativas, como é o caso da promoção de feiras de livros, que nós, efetivamente, vamos pouco a pouco induzindo a sociedade para o gosto da leitura, para a necessidade, digamos assim, para o gosto do livro, da leitura, enfim, para a elevação da literacia no nosso país. porque um país para se desenvolver tem que ter, digamos assim, o capital humano preparado, com um alto nível de literacia, para melhor entender os fenômenos sociais, os fenômenos naturais, porque só assim o homem e a mulher moçambicana é que estarão preparados para transformar a realidade que os circunda. É daí onde provém o desenvolvimento. Portanto, um povo com uma baixa literacia, o processo de desenvolvimento é muito lento, como é o caso que nós estamos a verificar o nosso país. Essa lentidão provém justamente da falta de literacia para grande parte da nossa população. E como um país pode aumentar essa capacidade de literacia por forma que também possa contribuir para o desenvolvimento, como é que se podem criar sinergias tanto por parte das entidades governamentais e de outros atores como os escritores, no sentido de aumentar essa literacia, essa capacidade de dominar a escrita, a leitura para interpretar melhores fenômenos? É um processo integrado, porque essa tarefa não é só do governo, não pode ser só do governo. é verdade que o governo tem o seu papel fundamental neste processo, mas também todos os atores da sociedade, incluindo ou a partir mesmo dos próprios escritores, que são parte, digamos assim, integrante, parte interessada nesse processo que é da elevação da literacia no país. Com programas, por exemplo, alguns países já adotaram esse tipo de programa, que é o do Plano Nacional de Leitura. Plano Nacional de Leitura é que eu sinto isso, que nós estamos a precisar com muita urgência em Moçambique, conforme disse, não é só tarefa do governo, não, 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 de todos nós, todos os atores, a começar pelo nosso empresariado, os mecenas. noutros países, como é o caso de Portugal, são os mecenas que estão por detrás, que financiam esse tipo de atividade, esse Plano Nacional de Leitura, comprando livro, as livrarias, fornecendo-os ao Ministério da Educação, por exemplo, às instituições literárias, não é? para a distribuição desses livros, desses livros, às escolas, e não só. Esteve recentemente a ocupar um cargo governamental, permita-me que faça esta pequena provocação. Sentiu que, quando esteve do lado da governação, houve, ou há uma vontade, há um interesse que é demonstrado por parte dos mecenas, do empresariado, em participar desse plano ou há muita relutância em querer também desembocar alguns fundos para poder contribuir para esse plano, efetivação desse plano nacional. Eu creio que falta-nos um bocadinho de cultura do mecenato. Cultura do mecenato. A lei está aí, não é? O governo desenhou uma lei para este campo do mecenato, não é? mas, porque a nossa sociedade, mais concretamente o nosso empresariado, ainda não está, digamos assim, habituado a este tipo de atividade. Embora a lei ofereça benefícios a quem em vereda nesse campo de patrocinar. Ou seja, não só referimos no campo da cultura, também no campo do desporto, não é? Porque é para se desenvolver todas essas áreas ao mesmo tempo. São necessárias para o crescimento de um país. Portanto, creio eu, e tenho dito, e tenho apelado aos meus confrades das artes, que, olha, temos de ser nós mesmos a fazermos barulho com relação à lei do mecenato. É preciso divulgar-se essa lei, é preciso dialogar-se com o nosso empresariado, de forma que o nosso empresariado, portanto, desperte para a necessidade, para a necessidade de abraçar a lei do mecenato. Fala aqui da lei do mecenato. Há quem advoga que esta lei não é muito clara no que diz respeito ao incentivo aos empresários, ao empresariado, para o apoio às artes, ao desporto. Como é que olha para esta lei do mecenato? Será que também tem a mesma visão ou nem por isso? Bom, não sei, se não está muito clara, se não está muito clara, então, que se diga claramente que o nosso empresariado, que até está organizado, temos uma CTA e outras organizações do empresariado nacional. Então, que se diga claramente onde é que há problemas nesta aldeia, de forma que se propõe ao governo. Vamos ver aqui o problema de fundo, vamos ver aqui o problema de fundo, porque tudo é conversando, conversando, pode-se ultrapassar uma série de dificuldades, mas eu continuo a dizer que o problema maior, do meu ponto de vista, é um problema da falta de cultura nossa, falta de cultura no seio do nosso empresariado de patrocinar a estimulatividade. Muito bem, estamos aqui a falar desta literacia, desta questão que tem a ver com a literacia, é uma questão que também toca o ponto que se refere ao acesso ao livro. Eu sei que tem estado muito ligado, por exemplo, à Feira do Livro da Zambeja, de Kiliman, que realiza-se anualmente, este ano, mesmo com a questão da pandemia, acompanhei, que esteve envolvido na dinamização desta feira. Como é que olha para a distribuição do livro, o acesso ao livro para além da cidade de Bacuto? Ou seja, nas outras províncias do país? Exatamente. É esse tipo então de iniciativas que eu tenho estado a aplaudir. Venham de onde vierem, esse tipo de iniciativa, da promoção das feiras de livro fora da cidade de Maputo. Porque as grandes livrarias encontramos somente na cidade de Maputo. Mas tu saís, vais à beira, dificilmente vais encontrar uma livraria recheada de livros. Quanto mais fores a subir, menos ainda. Então, é preciso realmente que se faça um trabalho que se faça um trabalho de criação de condições para que os outros moçambicanos, residentes dos distritos, dos distritos, por exemplo, tenham acesso ao livro. E para isso é preciso promover atividades, justamente lá nos distritos. essas feiras de livro de que se referiu. Esse programa que eu me referi um escritor na escola, tem que ser realizado lá nos distritos onde está, digamos assim, a maioria do nosso povo. O nosso povo. Portanto, conforme disse, esse é um trabalho que não depende só de uma única entidade. é um trabalho integrado, integrado, que todos nós temos um papel a desempenhar, incluindo vocês próprios jornalistas, que são os maiores divulgadores, digamos assim, daquilo que é o pulsar do nosso país. Portanto, todos nós, de mãos dadas, podemos, em pouco tempo, resolver parte desses problemas relacionados com a leitura a nível da nossa população. Muito bem, a distribuição do livro aqui em Moçambique ainda é um grande desafio. Sim, é um grande desafio. As editoras, a maior parte das editoras, se não todas elas, estão em Maputo. Mesmo para essas editoras distribuírem os livros, tem as suas limitações. Por isso é que tenho estado a dizer que se calhar está a faltar uma conversa, um diálogo, entre o produtor do livro, o escritor, escritores, os editores, os livreiros, os distribuidores, inclusivamente os próprios leitores. Isso aqui tem que ser um diálogo de todos nós para vermos. Em algum momento temos que sentar e falarmos um bocadinho sobre essa problemática para encontrarmos os caminhos possíveis em função daquilo que é a realidade do nosso país. Só acho que, penso eu, que podemos sair desta. Eu olho para outras indústrias, por exemplo, a indústria de bebidas floresce aqui no nosso país, até com fábricas de bebidas a surgirem, a serem inauguradas com muita frequência. Será que esta indústria livreira não é atrativa, não é uma que pode trazer retorno para o empresariado nacional? Atrativa até pode ser. desde que nós, como sociedade, demos importância. Isto é uma questão só de dar importância. E como é que se dá importância? Mesmo a começar do próprio governo, criando mais incentivos. Mais incentivos para que o livro realmente seja produzido e chegue ao destinatário com baixas, digamos, com taxas, sei lá, a que o livro chegue barato ao destinatário. Portanto, tudo isto depende das políticas, das políticas que, eventualmente, podem ser formuladas no quadro, portanto, dessa indústria livreira ou livresca, sei lá. Muito bem. Eu vejo que muitos escritores do seu calibre publicam muito fora. Ainda há pouco tempo, disse que as suas obras que estão a circular este ano foram publicadas fora e depois começam a ser distribuídas aqui no nosso mercado nacional. Qual é a razão para que isto aconteça? Bom, isto também depende, como eu vou dizer, mas antes disso, para nós, escritores moçambicanos, naturalmente, porque o nosso primeiro e último objetivo é de escrever, publicar no nosso país. Nós escrevemos para o nosso público. É verdade que também não vamos negar que a nossa literatura extravasa as fronteiras em termos de seu valor. E é nessa perspectiva que também aceitamos que as nossas obras circulem pelo mundo fora, porque nós não estamos apenas confinados entre as fronteiras do nosso país. Somos universalistas, da mesma maneira que nós lemos aqui em Moçambique, escritores universais, escritores de outros quadrantes do mundo. E por que não também nós sermos lidos pelo mundo fora? a cultura é propriedade da humanidade. Temos que partilhá-la como humanidade que somos. Agora, o mais importante, na minha opinião, é que sempre que publiquemos um livro fora, sempre que um escritor moçambicano publica um livro fora, o mesmo tem que circular no seu próprio país. isso é que é fundamental. Muito bem. Doutor Armando Arturo, até que ponto a pandemia da Covid-19 impactou naquilo que é atividade literária aqui em Moçambique? Sim, vou dizer que impactou grandemente, tanto é que eu referi-me há pouco tempo, que eu próprio tenho dois livros impressos e que ainda não foram lançados por que? Exatamente, por causa da situação, da problemática portanto da Covid-19. Mas para nós escritores, o impacto até pode ter sido, pode ser, positivo, na medida em que os confinamentos, como é que se chama isso, os recolheres obrigatórios, etc, permitem-nos que tenhamos muito mais tempo para a criação literária, para as nossas leituras. Portanto, nós como escritores, em termos de produção, eu tenho estado a augurar isso que, depois dessa situação da pandemia acalmar, vai haver um grande boom literário em Moçambique. Porque eu tenho dialogado com os meus confrados, com os escritores, todos eles estão a trabalhar. Estão a trabalhar. Agora, o problema começa com as editoras, com a situação dessa pandemia, naturalmente, que as editoras não estão a carburar a 100%, a distribuição, menos ainda, para o livro chegar ao mercado, um bocado difícil por conta dessa situação, de fato. Aí, o impacto negativo que eu vejo pessoalmente está aqui. Está aqui. Muito bem. com o facto do momento atual que o país está a atravessar, que é caracterizado por esta questão que se assiste na província de Cabo Delgado, com o terrorismo a assolar aquelas populações de Cabo Delgado. Como é que olha como escritor para esta situação? Para começar, falávamos há pouco tempo sobre a necessidade da elevação da literacia no seio da nossa sociedade. Eu tenho dito que aquela aderência, aquela adesão que eu estou falando de jovens em Cabo Delgado ao terrorismo é devido à falta de literacia. Porque a literacia permite-te um certo discernimento. Quando alguém aparece e faz-te uma proposta, tu analisas a proposta. a proposta. Quando tens capacidades adicionais que te permitem analisar a situação toda. E aqueles jovens, porque falta justamente a literacia, nem sequer imaginam, nem sequer equacionam que aquela proposta a finalidade é de lhes levar à morte. Nem sequer chegam a que correm. Eles logo ali recebem a proposta em troca de 200 meticais, 200 meticais, correm, correm. É verdade que nós estamos numa situação de pobreza. É verdade isso. Mas não significa que o ser pobre tenha abraçado a toda e qualquer proposta que nos apareça. Causas injustificadas. E como pode ser chegar ao fim a esta questão do terrorismo? Há alguns que advogam o diálogo e outros que defendem esta via armada. eu creio que nós estamos no bom caminho com a ajuda dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, porque isso é um problema, é um problema global. Eu creio que os nossos vizinhos terão chegado também à conclusão que, olha, esta problemática depois de Moçambique pode nos afetar também. Portanto, isso é um problema nosso aqui, da região. Daí, eu assisto hoje, enfim, com muita satisfação este apoio, digamos assim, da região na luta contra este mal. Perguntava, falava do diálogo, sim. um eventual diálogo. Mas aí está, vais dialogar, qual é o rosto mesmo? Quem é que realmente está a atacar? Que apareçam, que apareçam e digam quais são as razões para que estão atacando o Moçambique. Aí, realmente, eu também diria, ok, há rostos, há motivos que eles advogam, por que não ouvi-los, sentar com ele, ouvi-los, o problema é que tu estás a lutar com fantasmas, vou assim dizer, com fantasmas. vais conversar com que fantasma, se é fantasma? Não conheço, de fato, não sei, essa é a minha opinião pessoal como escritor. Muito bem, muito obrigado, doutor Armando Arturo, por estes minutos de conversa aqui no programa Aqui e Agora, em que falamos daquilo que é a literatura aqui em Moçambique, olhamos profundamente para a questão da literacia no nosso país e até abordamos esta questão da literacia pode estar também, a iliteracia pode estar, ou a falta de literacia pode estar por detrás da participação de jovens moçambicanos nesta questão do terrorismo que se assiste em Cabo Delgado. E assim fizemos mais uma edição do programa Aqui e Agora, foi um enorme prazer ter estado na sua companhia, voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima. Tchau.